Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Eu tenho um abraço pra te dar Quem quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o pé midinho com o seu bebinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o pé midinho com o seu bebinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Quem quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o pé midinho com o seu bebinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o pé midinho com o seu bebinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que envia-me em Deus Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô te acabando, tchua-tchua Ficou impregnado dentro da minha casa Acho que posso fazer Ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô te acabando, tchua-tchua Tô te acabando, tchua-tchua Ficou impregnado dentro da minha casa Tchua-tchua Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou tudo em meu lugar Ei, rapaz do roteiro, porra de frente E os borrachos enamorados Atualizado, menino Fala, rapaziada, os borrachos enamorados Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar, vem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Bem, meu amor Pois, nego E tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Ela nunca pôs e estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E me confiei Mas ao que eu errei Se o ingrata Ei, meu nego velho Será que você vai querer, meu forró de ferência? Bora aqui, Castanhão Tamo junto Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar, vem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas ontem eu errei Se o ingrata Quero mandar um abraço Rapaziada do Lava Jato Que eu venha esse caramba Bora Maxwell Bora Cris Bora Seu Márcio Bora Zé Luiz Você é fechete, né pai? Tamo show Eita menino Eu tô com meu coração calejado E eu digo assim Os fracassos amorosos Me afastando de ti Tenho medo de me iludir Já tive alguns amores Mas já tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração calejado Morri de medo De se machucar Coração calejado Me tragar de novo Tem que escutar E você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete E que você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Alô, slide top, tamo junto E meus fracassos amorosos Me afastando de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas já tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração calejado Morri de medo De se machucar Coração calejado Pra se entregar de novo Tem que escutar E você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete E você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Bora Anderson Firmino Bora Gabi Tem que respeitar a blogueira Vamos Isso é bom demais Meu compadre Bora meu compadre Anderson E que eu te amo Muita gente sabe Eu já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vem maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sabe dessa festa Você tá virando tequila Não me interessa Sabe porquê Eu não te largo Depois eu estou na fã e leite condensado Sabe porquê Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe porquê Eu não te largo Depois eu estou na fã e leite condensado Sabe porquê Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede ao passo A gente balançando com a Vai me beijar Vai me beijar Pede ao passo A gente balançando com a Vai me beijar Pede ao passo Vai me beijar Pede ao passo A gente balançando com a E que eu te amo Muita gente sabe Eu já dei prova em forma de Porquê Quem olha pra mim não vem maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sabe dessa festa Você tá virando tequila Não me interessa Sabe porquê Eu não te largo Depois eu estou na fã e leite condensado Sabe porquê Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe porquê Eu não te largo Depois eu estou na fã e leite condensado Sabe porquê Sabe porquê Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede ao passo A gente balançando com a Vai me beijar Pede ao passo A gente balançando com a Vai me beijar Pede ao passo Vai me beijar Pede ao passo A gente balançando com a Pá Tamo junto Pá Para a estrela ceder Eita, Barbá Sucesso do meu cumpadre Irmão da E-Playboy E quem ama a cura É macho velho Pá Abriu o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Te entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando E como pude cair E como pude cair Essa farsa de amor É parabéns pra você Que me pude cair Que me pude cair Minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Para a festa E parabéns pra você Imaginando Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa Obrigado Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Valeu meu cumpade Neto Vaqueiro Neto Vaqueiro e Xandinho Uma pegada diferente Diferente não Estranho papá Papá Quem ama Quem ama as coisas Vai começar mais uma festa de gado Nos riquis já tá tudo preparado Tem vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista Que o povo quer ver E o vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta O vaqueiro vai suar Vai chegar na faixa E o boi vai roubar Valeu boi Viva a festa de gado Valeu boi E o povo grita animado As quatro patas do botão pra cima E o louco todo sem rima E tá o vaqueiro na espada Valeu boi Viva a festa de gado Valeu boi Valeu boi E o povo grita animado As quatro patas do botão pra cima E o louco todo sem rima E tá o vaqueiro na espada Vai começar mais uma festa de gado Tá no jiquinho Tá no jiquinho já tá tudo preparado Já tem o vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista Que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiado é bruto Se a boiado é bruto O vaqueiro vai suar Vai chegar na praxa e o boi vai roubar Valeu boi Viva a festa de gado Valeu boi E o povo grita animado As quatro patas do botão pra cima E o louco todo sem rima E tá o vaqueiro na espada Valeu boi Viva a festa de gado Valeu boi O povo grita animado As quatro patas do botão pra cima E o louco todo sem rima E o povo grita animado Tem que ter vinculado Tem que abrir o vaqueiro A de André do Vaqueiro Em troca dos gasta mancanhota Pois é que eu queria brincar Valeu boi Ooooooo E o tem medo o vaqueiro meu voceiro Diferente não Estrela é vaqueiro Eita papai, se é forró que tu quer papai, então toma nego rei Diferente da lixa, não é menina, e você anda com vaquê, tá pegando vaquê Para Pedro Lucas, ótica Laís pra você ficar feliz Mas eu nasci e me criei no lombo de um cavalo, o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada, não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Olha que hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Olha eu nasci e me criei no lombo de um cavalo, o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Eu vou escolher ela ou a vaquejada, não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada e depois ela Ela queima o arroz Quebra o copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho e a companhia minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha vida, o mesmo pronto e acabou Bota aparecer Isso é neto vaqueiro E pra cantar comigo Quero convidar meu compadre, Marujinho, Fimbi Ei, boneca, não queima a pia Ela queima o arroz Quebra o copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha cuida, o medo pro dia acabou Valeu meu parceiro, Neto Vaqueiro Vai se acostumando Isso é Neto Vaqueiro falando de amor Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que não vai de ter Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é que o solto não consegue me perder Estranho Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é que o solto não consegue me perder Bom dia, eu desconheci você Quero convidar meu compadre A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é que o solto não consegue me perder Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é que o solto não consegue me perder Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é que o solto não consegue me perder Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é que o solto não consegue me perder Bom dia, eu desconheci você Obrigado meu irmão, tamo junto Zé Lito, faz corronês, papai Valeu meu parceiro Neto Vaqueiro, sucesso meu irmão, meu irmão Tamo junto Bora pegar a sirene, bora Petit Helder Bora Flávio, bora Olinho, Blogueira e Cíntia Tamo junto Peraí, será que tô ouvindo? Oi? Oi? De quem sequer deixou eu falar nada? Bateu a porta forte na minha cara, ué? Não foi você que falou que era eterno Nenhuma semana já falava em tédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade de fim de semana Achando que ia me esquecer Só ouvia cadê, cadê, cadê eu? Nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de calço, né? Bateu saudade, fez tudo ao contrário, pra mim deixa mal E o contrário de Oi é tchau, foi mal Tem tudo que te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de calço, né? Bateu saudade, fez tudo ao contrário, pra mim deixa mal E o contrário de Oi é tchau, foi mal, foi mal Bora Anderson, você vê? Moral de Arapiraca Bora Márcio e Tatu, tamo junto, meu irmão Arapeste, tem que respeitar meu comparela Estrela, você vê? Espera aí, será que eu tô ouvindo oi? Ninguém sequer deixou eu falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué, mas não foi você que falou que era tanto E uma semana já falava em tédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia, cadê, cadê, cadê eu? Nessa hora o coração esconder Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de calço, né? A tua saudade, fez tudo ao contrário, pra mim deixa mal E o contrário de oi é tchau, foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de calço, né? Bateu a saudade, fez tudo ao contrário, pra mim deixa mal E o contrário de oi é tchau, foi mal, foi mal Alô família Rollenberg, bora Pedro, bora João Vitor Bora minha Fierica, minha voz, meu irmão Adair, beleza Bora Divan, tamo João Respeitado, né?